Bom, vamos lá, mais uma quest aqui no Despenhadeiro O NPC fica aqui próximo a esse teleporte, na boca do Despenhadeiro Ele é bem fácil de encontrar E nessa missão aqui, a gente vai ter que encontrar 6 itens espalhados pelo Despenhadeiro Pra oferecer a esse monumento aqui Oferecer aos soldados Mil-Elite, né? Que morreram no passado Então, quando você fala com ele aqui, ele te dá dica Mais ou menos onde que tá cada item Mostra o local assim, bem de longe Mas aqui no vídeo eu vou mostrar como chegar até esses locais aqui pra conseguir esses itens Começando aqui do primeiro item Tem uma casa que fica bem próxima, que é a entrada pras minas subterrâneas do Despenhadeiro Aqui na boca do Despenhadeiro é bem fácil encontrar essa casa Tem um cele aqui do lado de fora Só seguir o cele pro lado de dentro Aí o item que a gente precisa vai estar dentro dessa casa Mas ele tá um pouco escondido Então você continua seguindo o cele aqui pra pegar um baú E atrás desse baú E atrás desse baú tem uma sala E nessa sala tem um barril explosivo Você tem que explodir esse barril E fazendo isso, essa palha aqui que tá no chão vai pegar fogo E depois que o fogo se extinguir né Vai aparecer um local secreto aqui Nesse local que tá nosso primeiro item O capacete da proteção Aqui tem um inimigo do lado de fora se você abrir a porta também Mas não faz parte dessa quest O que interessa aqui é o primeiro item, o capacete da proteção Então vamos lá agora pro segundo item aqui O segundo item ele fica no ponto mais alto do Despenhadeiro E fica num penhasco aqui Você vem pra estátua do set né E você tem que escalar aqui no penhasco mais alto Aqui é o local do mapa né E aqui você tem esse NPC Você pega as flores aqui E uma dessas flores é a flor da contemplação Você vai ter que lutar contra ele Derrotar ele Mas isso também é outra quest Que eu já fiz no vídeo Confere meus vídeos no anterior Pra ver como funciona essa quest do Tang né Agora terceiro item aqui Próximo ao local Que a gente destruiu Uma da chave de rocha né Tem alguns bandidos aqui Alguns ladrões de tesouro Mas na verdade eles não são ladrões de tesouro São alguns mil elite né Aqueles soldados de Lio disfarçados E eles vão te dar uma quest Uma quest pra derrotar alguns ladrões de tesouro E a gente precisa terminar essa quest É um pré-requisito pra a gente conseguir o nosso terceiro item aqui A quest em si é bem fácil É só você ir no local marcado e derrotar todos os inimigos E no final você vai receber um baú precioso aqui E dentro desse baú Além de vários itens aqui Você vai conseguir pegar o cálice do festim Nosso terceiro item Agora o restante dos itens é Só seguir o vídeo aqui Não tem muito segredo Só seguir o passo a passo do vídeo Pra encontrar o restante dos itens E depois você volta lá no monumento de pedra E oferece os itens pra receber Um baú luxuoso e alguns artefatos E isso aí Agora acompanha o vídeo E não esquece do like galera E se não for inscrito Fica aqui o convite pra se inscrever no canal E até o próximo vídeo Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Fui, valeu! Não, não é? Bom, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.